Muito obrigado, acima de tudo, pelas críticas, pelos comentários, por alguns elogios e até por alguns comentários que manifestamente revelam, infelizmente, um desconhecimento total de algumas matérias. Eu vim cá sem estar preocupado em obter aplausos, tanto que não trouxe claque. E por isso, nestes 5 minutos, vou tentar não me esquecer, que foram muitas as questões, os comentários, não só responder às questões, algumas de forma agrupada, outras de forma mais memorizada. Em relação a algumas citações que fizeram de entrevistas e textos escritos por mim, eu quero dizer que subscrevo na íntegra tudo o que disse, quer de minha amiga Antónica Pimentel, quer de outra citação que foi aqui feita. Aliás, a primeira citação até pode servir de base das minhas respostas, porque foi feita numa altura em que Portugal não tinha política pública de imigração, em particular para a imigração. E eu, na altura dessa entrevista, a dizer o que é que ia fazer. Eu sei que algumas pessoas, às vezes, não gostam de se dizer mais com as coisas, mas é a vida. Temos que saber nos ouvir com respeito e viver a democracia sempre. Mas a democracia também solidifica-se, se não procurarmos falar de corte e com recurso. Não direi ao sumir isso, mas sobretudo abusando do generalismo de Bacopo. E nesse domínio, já que algumas pessoas mostraram algum desconhecimento, eu quero dizer humildemente com o português, que tenho tido orgulho, que tenho criado o A5, que tenho criado o Administratório de Integração, os CLIIs, os CNAIs, a linha SOS Imigrantes, ter apoiado, ter aprovado a legislação que, em alguns aspectos, até tive grandes problemas no país para que ela puder ser aprovada. Cito orgulho desse trabalho. Quando, às vezes, os meus três filhos perguntam à mãe o que é que o pai, às vezes, tem semanas que, praticamente, só os vêm deitados na cama, a mãe está a dizer este exemplo do pai, que, ao menos, quando morrer, posso entrar e só pegar algumas coisas que ele fez. E não foi para ele. E, portanto, nesse domínio, não me levei a mal, mas não temo comparação com ninguém que é com o meu país, em relação ao trabalho de realizado. Terceira questão, é o terceiro comentário. Constatei que existe gente respeitável que ainda não percebeu que uma política de imigração não se constrói só com uma lei de imigração. Uma política pública de imigração responsável alicerça-se em vários diplomas, no ponto de vista legislativo, noutros, de caráter administrativo, mas, acima de tudo, com a existência de infraestrutura. O que deverá Portugal, ou até acabo de ver, e já há anos, porque eu, como já visto há algum tempo, hoje não vou fazer o que costumo fazer, quando, às vezes, ouço comentários desastrosos, como alguns ouviam hoje aqui. Quando, por exemplo, perguntam a essas pessoas, conhece a lei de imigração do seu país? Como é que o seu país trata casos concretos que não veio aqui criticar? Alguns coitados que, ou não o conhecem, ou calam-se ou ficam engordinhados. Porque perceberam que mais valiam ter ficado calados. Mas hoje não vou enfatizar isso. Queria só dizer-vos que uma política pública de imigração, imagina, Cabo Zé e Portugal, que tinham uma lei de imigração muito arreta. punham em prática aquilo que se pode chamar, do ponto de vista, não direi académico ou científico, mas jurídico, que era o chamado e feito chamado. Todos os cidadãos estrangeiros que quisessem sair no seu país, por razões políticas, económicas, sociais, até ambientais, podiam entrar, impedimento, com qualquer coisa, em Cabo Verde ou em Portugal. Mas depois, nem em Portugal, nem em Cabo Verde, tinham infraestruturas para os receberem. O que é que me vale em Portugal, e já não quero, nesta particular, enfatizar Cabo Verde, o que é que me vale em Portugal ter a lei que algumas pessoas que só se vêm a falar de imigração na altura das campanhas eleitorais, e só vão aos bairros, e a alguns na altura das campanhas eleitorais, fazem protestos, mas não contribuem com quase nada mais, que soluçam os problemas? O que é que valia a pena ter essa lei aberta? Depois não tinham a CID, depois não tinham todas aquelas outras estruturas que existem. Eram muito há pessoas, a vaguear, infelizmente, de norte a sul de Portugal, infelizmente, muitos, sem saber o que fazer, ou de se localizar, ou de resolver os seus planos de saúde, educação, etc. Isso é de uma roxinha barata. E, se existiu sinal de que não é o governo português em Portugal, e os portugueses, na sua maioria, que olham para esta área com prioridade, é que, por exemplo, para 2012, para 2013, portugueses, não só mantivemos todas estas estruturas a funcionar, e está aqui a senhora alta-comissária. A primeira coisa que eu fiz foi confirmar a sua nomeação. Uma das coisas que disse, como tutela dela, vamos continuar a política, mas com muita descrição. Há portugueses, de várias idades e condições sociais, de norte a sul, que estão a sofrer muito. E que alguns não percebem porque é que Portugal continua a fazer cooperação. Não é só com os Paló, é com países da América Latina, que não são milhares de pontos antigos, milhares. E como é que, por exemplo, continua a ter políticas cá de apoio a estas pessoas. Há portugueses, porque eu não concordo com eles, mas há portugueses, infelizmente, cada vez há mais, nesta fase de perda, tivessem tudo. E o que é que o Estado português, através do governo, fez? Manter tudo. E até viver para mais. Renovámos, por exemplo, um programa Escolhas, que ajuda muito Campo de Rio, e não é um nem dois, são milhares, por mais três anos. Eu sei as dificuldades que tive, arranjar dinheiro, dos impostos dos portugueses, e dos custos comunitários, ou, por causa disso. O Sr. Aldo da Ministéria é testemunha que trabalhou no terreno, também combinado a domingo, singiu total. Quando isso fosse ao Conselho de Mítios, quase que ninguém tinha que saber. Porque, senão, não era apropado. E não era só com este governo. Qualquer governo que tivesse funções, tivesse com o governo. Ou, quando se diz isso, quem me conhece, estão aqui alguns que me conhecem há mais de 12 anos, sabem que sou prontado. A mesma frontalidade que usaram para comigo, eu tenho que dizer. Tenham cuidado, não exagerem em falar de coisas que não dominam. A lei de imigração que foi aprovada é uma lei boa para Portugal, e para quem cá está, e quem quiser ficar. Está em fase de regulamentação. Parte dela decorre de compromissos internacionais do nosso país, é que nós não podemos querer estar na Europa para despedir dinheiro, e depois, quando é preciso tomarmos outras soluções, faz conta que eles já não estão cá. Nós tivemos que introduzir na lei portuguesa, no nosso ornamento de escuridão, uma série de diretivas comunitárias. Nós estamos no espaço 60. E, como o senhor moderador estava a mandar falar, com respeito, eu vinha aqui tomado nota, por exemplo, a vos dizer o que é que está a acontecer no continente africano. A tendência de todas as novas leis de imigração no continente africano vai no sentido ainda mais securitário do que estão a ver países como Portugal. Leiam a lei de imigração na Angola. Leiam a lei de imigração de outros países, os vossos vizinhos, que não são de expressão de língua oficial portuguesa. Eles estão a restringir a entrada até, não é só de cabo-verdeano. O vosso país, a vossa ministra, sabe que mais tarde ou mais cedo, cabe ver que tem que, do ponto de vista das funções jurídicas, a vossa lei de imigração, vai ter que ser securitária, porque vocês transformaram-se num país com uma atratividade muito grande. E são muitos os cidadãos, não só que falam o português, mas países vizinhos, que estão a procurar o vosso país, muitos deles até de forma legal. E vocês vão chegar a uma altura, não é por em causa o vosso humanismo, não vão ter capacidade para os receber a todos, têm que pôr regras. Sobre outras questões, não tenho tempo a vão responder, mas aquela senhora que veio aqui colocar a questão, que eu percebi, e subscrevo inteiramente da questão de sermos povos irmãos e de termos soluções diferentes. Eu aqui confesso que estou em minoria porquê? E nós, porquê, estamos em minoria. Eu, há 11 anos, numa cimeira da Assembleia Parlamentar do CPLP, propus que fosse criado e aprovado o chamado Estatuto Jurídico do Cidadão do Zó. Quero que termos um passaporte para os cidadãos da lusofemia pudessem mais facilmente circular entre todos os países. Chamaram-me um maluco. E quem os chamou-me um maluco? Fomos os nossos amigos africanos. Os nossos amigos africanos. Chamaram-me um par dos países que dizem... Calma-lá. Os outros estão a fazer críticas, porque eu percebo que isto faz parte do processo de construção de uma identidade lusófona que temos que reconhecer. Só alguns de nós é que a professamos. Há muitos países de língua oficial portuguesa, que não conseguem, com esta liberdade e à vontade, estar a falar destas coisas como nós estamos. Eu tenho países de África, alguns deles grandes potências do ponto de vista hipnótico e militar, que se recusam determinadamente a dizer... Pô, se achou é lota. Então nós temos petróleo, temos isto, temos a pelota. Agora o que é? Vamos fazer como vocês fizeram na Europa, eles circulam todos sem fronteira. Não. Então de um dia para o outro há cá toda a gente no nosso país. Não. Primeiro tanto nós. E, portanto, vamos dizer... Estas matérias são muito mais poderosas. Mas podemos até falar das novas realidades jurídicas das nacionalidades. Como sabemos, hoje, já temos sido da minha europeia. No bom rigor jurídico, um português na Alemanha já era estrangeiro. Um alemão em Portugal já era estrangeiro. E, portanto, levávamos a outra discussão, até diria uma discussão, uma boa conferência sobre aquilo que se pode convencionar chamar as novas geometrias das nacionalidades. E, portanto, estas matérias não tenho para não poder responder mais. Mas, sob a lei dos estrangeiros, quem tiver dúvidas, antes de entrar numa logia, nós temos no A.C.I. no gabinete jurídico, temos o CEP, ao contrário, porque a gente, de forma malébola, diz, o CEP tem um diretor-geral, que é o Dr. Manuel Paldos, que é excelente amigo, é um excelente amigo das comunidades. E, se não fosse eu, nos últimos anos, muitas soluções não se tinha encontrado. Lembrem-se da solução da anterior lei de imigração, do decreto governamentário, no artigo 60, na linha 1, 2 e 3, que, por acaso, não é exibicionista, viu o que fiz, e permitimos, num ápice, na altura, através do chamado processo de registro-prémio, o A.C.I., que, na altura, o contributivo estimava, numa só sentada, legalizámos quase 20 mil imigrantes que estavam ilegais, com muitos destes problemas que aqui foram colocados. Agora, também há muita gente que fala que tem um problema, protesta e não vai ao sítio indicado para o tratado. E eu conheço muitos casos desses. Muito obrigado.